A BODIVA encerrou a sessão de sexta-feira com um valor transacionado de 16,3 mil milhões de quanzas, um aumento em cerca de 14,8 mil milhões de quanzas em relação à sessão anterior. Do valor total cerca de 74,59%, resultaram de negociações de obrigações do Tesouro não reajustáveis e os restantes 25,41% de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio. As taxas médias de juros praticadas pelos bancos comerciais no mês de maio para empréstimos a empresas aumentaram para os prazos de 180 dias para 19,50% e mais 0,77 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano passado para maturidades superiores a um ano, tendo-se situado nos 19,79% mais 3,42 pontos percentuais face ao período homólogo. O alívio da dívida concedido pela China ao Estado angolano não configura um incumprimento financeiro por não envolver criadores privados, segundo esclarece a agência de rating Moody's. Esta agência clarifica que o alívio tem que ver apenas com a dívida comercial, entendida pelos países como uma ajuda bilateral porque é garantida pelos Estados e envolve o relacionamento entre Estados. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou variações situando-se nos 580,044 para o dólar e nos 650,954 para o euro. As cotações do petróleo encerraram em terreno negativo na sexta-feira. O Brent, referência para as exportações angolanas e negociado em Londres, desvalorizou 0,07% para 41,02 dólares. As taxas diárias da rota de referência entre a Arábia Saudita e a China para os superpetroleiros caíram para cerca de 21 mil dólares por dia na quarta-feira, informou em Londres a Bolsa do Báltico, Associação para a Indústria Marítima. Os lucros obtidos pelas empresas industriais na China caíram 19,3% em termos homólogos nos primeiros cinco meses, janeiro a maio deste ano. Os lucros das empresas industriais públicas foram os mais afetados, 39,3%, seguidos pelo setor privado, 11%. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo registrou uma descida de cerca de 2,56%, encecando a negociar nos 475,75 dólares, enquanto que o açúcar apresentou também uma queda de 2,52% para se fixar nos 11,62 dólares. As bolsas norte-americanas fecharam em queda na sexta-feira, com os investidores cada vez mais preocupados com as perspectivas económicas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.